Disseram pra mim que a minha carteira de trabalho tem muito registro, isso pode queimar minha carteira. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza com mais uma sacada de liderança. E hoje eu quero falar sobre isso justamente porque o vídeo que eu postei há dois dias atrás falava sobre liderar diferentes gerações. E pode ser que uma geração dos baby boomers e até a geração X, ele vá falar realmente essa frase. Que cuidado, quando você tem muito registro na sua carteira, pode ser que você queime a sua carteira. Porque as pessoas vão ver que você não para em lugar nenhum. Líder, o que fazer diante dessa situação? Como é que você pode lidar com essa situação? Que comportamento você deve ter quando você pegar uma carteira de trabalho que realmente tenha muitos registros? Pode ser que essa pessoa tenha muitos registros porque ela goste de desafios e que as empresas às quais ela passou não tenha desafiado ela. Eu estou falando que uma carteira que tenha muitos registros talvez seja uma geração Y, XY ali, que ele vai ter muitos registros. E talvez falte desafios, desafios realmente que vai colocar essa pessoa em ação, que ela sinta adrenalina de crescimento. Pode ser que às vezes ela não queira pagar o preço do tempo para poder crescer dentro desses desafios. Projetos que demoram em um, dois, três anos, quatro anos, cinco anos, porque essas empresas planejam a longo prazo. Dez anos é um planejamento muito comum dentro das empresas. E às vezes a geração XY não quer pagar o preço desse tempo. Eu ouvi dizer assim, Júnior, eu quero crescer aqui dentro da empresa, mas os projetos aqui são muito longos. Então quando você pegar uma carteira de trabalho que vem com registros, vários registros, talvez faça valer a pena você pensar que ele não está sendo desafiado ao ponto dele se manter presente dentro dessa empresa. Pode ser também que ele esteja procurando algo e que nem ele certamente não sabe. Então líder 360, cabe a você também fazer alguns questionamentos de estabelecer objetivos para a vida dessa pessoa. Estabeleça objetivos tão grandes que a hora que ele alcançar, em qualquer empresa que ele tiver, ele vai lembrar de você. Eu sou eternamente grato àquele líder por ele ter me desafiado, por ele ter estabelecido objetivos, colocado metas a longo prazo na minha vida, é muito comum se ele está desanimando porque não tem objetivos de longo prazo. Uma outra coisa super importante que cabe ao líder 360 quando eu pegar uma situação de carteira de trabalho assim, mas você colocar objetivos curtos para que ele possa ter evidências de que ele está no caminho certo. E quando você fizer isso e mesmo assim você perceber que ele está desanimando, faz ele olhar para trás e ver o quanto ele já andou, o quanto ele já saiu do lugar. É muito importante líder, nós temos presença para motivar a nossa equipe também, é fazer ele olhar para trás e falar assim, nossa, quanto eu já andei, quanto eu já me desloquei. Para ele ver o quanto ele já andou, ele pode às vezes estar olhando para o objetivo dele lá a longo prazo, e falar assim, nossa, meu objetivo cresceu demais, eu ergui a régua de exigência demais e não estou conseguindo alcançar. Então mostra para ele o quanto ele já andou, o quanto ele já saiu do lugar, o quanto ele já se distanciou, o quanto ele já mudou o comportamento, o quanto ele tem dado feedback, o quanto ele tem ficado presente para ouvir o feedback, ter mudanças e isso realmente é muito importante. Líder 360, se você hoje tem alguém aparecendo aí com a sua carteira de trabalho cheia de registros, questione, esse pode ser a pessoa que faltava na sua equipe para bombar a sua equipe, crescer na sua equipe, fazer a sua equipe andar em uma velocidade um tanto maior, e os desafios para ele vai ter que ser muito maior, vai ter que fazer desafios objetivos, perspectivas de curto, médio e longo prazo, para ele ver o quanto ele mudou e andou nos seus comportamentos. Aproveita deixar seu comentário aqui embaixo, se tem alguém da sua equipe que está aí ansioso ou questionando, será que a minha carteira de trabalho tem muito problema porque eu já fui registrado em várias empresas? Se você conhece pessoas assim, compartilha comigo aqui embaixo, aqui embaixo tem as minhas redes sociais, clica aí no Facebook, vai lá, carteira de trabalho, curte também, compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante, aproveita nesse caminho, se inscreve aqui no canal do YouTube e eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança, até mais!